O que acontece de vocês terem aqueles dias em que estão cheios de preguiça, tipo o dia todo? É que a mim acontece quase todos os dias. Todos os dias mesmo. Por exemplo, coisas da escola. Nós temos um teste e queremos dar para o teste, mas mais 15 minutos a fazer aquilo, Ah, mais meia hora e já vou. Ah, talvez amanhã e depois chega o dia D e... Muito fácil. Não tens de nada fácil. Faz. A sério. Quando nos instalamos de tal maneira confortável no sofá e o comando está a 30 metros de nós, Não tens de nada. Mãe. 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 E quando o caixote de lixo está cheio, eu tenho sempre uma preguiça de mudar o saco. Eu tento sempre empurrar aquilo bem para baixo, que é ver se cabe só um bocadinho. E depois, o desfecho é ficar sempre com algo agarrado às unhas. Imaginem o seguinte, vocês acabam de se deitar e têm vontade de ir à casa de banho. Isto já passa. Isto já passa. Isto já passa. Isto não passa. Passa! Ai, a merda, já mijei isto tudo. Deixa, é o meu mijo. E por falar em casa de banho? E quando passamos lá minutos, horas, dias, semanas e meses? Jesus! Aquele momento que eu vou à casa de banho, é quando me apetece ir ao Facebook, ir ao Twitter, vou ao Youtube! E a preguiça que dá ter desenrolar os fones? Então e vocês, amiguinhos, de que é que têm preguiça? Pá, deixem lá nos comentários que eu até gostava de saber. Ah, e subscrevam o canal! A não ser que vocês tenham alguma preguiça em fazer isso. O que é que é minha filha? É para a deixa, pronto, não é preciso. Ai, a porra, chamaste-me para isto? Desculpa! Desculpa! Ah! Desculpa! 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 Desculpa!